Chegamos, moça, aqui é um lugar muito esquisito, tem certeza que é aqui? É, é sim, é aqui mesmo. Quanto deu a corrida? Trinta reais. Hum, aqui. Tem certeza, moça, que é aqui mesmo? É sim. Um lugar esquisito, meio do nada. É. Tá bom então, mais alguma coisa? É, moço, o que é aquilo dali? Aquilo o que, moça? Aquilo? Não, onde? Ali do lado. Lá? Mas ali é mato. Ah, deixa pra lá, eu acho que era alguém que estava passando. Tá bom, então tá certo, mais alguma coisa, moça? Não, 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 só isso mesmo, obrigada. Tá certo. Eu acredito que aquela moça, ela se perdeu. Não existe, hein. Vim pra aqui, um lugar esquisito desse, no meio do nada. Ela esqueceu o celular e a tiara. Vou atrai-la agora. Moça! Moça! Oi! Calma! Por que a presta é tão grande? É que eu tô indo na casa da minha tia e tô apressada. Você esqueceu isso aqui, moça, no carro, ó. Seu celular. Eita, meu Deus, meu celular. E a sua tiara. Se não fosse o senhor, eu ia levar um carão, viu, agora. Tchau, moça. Cuidado, juízo. Moça! Bota aqui. Por que, moça? Eu acho que eu te devo desculpas. Não, não se preocupa, não. Muitas pessoas esquecem isso aí. Não, mas eu errei com você. Por que eu sou uma coisa que não deveria ter feito. E você foi recíproco comigo. Não tô entendendo. Desculpa por ter feito isso. Não faz isso não, moça. Isso é errado. Mas é que... A minha vontade falou mais alto, sério. E outra? Essa carteira aqui não tem nada, moça, ó. Ah, nossa. Eu achei essa carteira de manhã. Onde que você achou ela? Perto do centro. Jogada pra ser que tem alguma coisa. Mas não tinha nada. Eu coloquei lá no... Ainda bem. O meu carro. Eu errei com o senhor, me desculpa. Cuidado, moça. É o que eu estou mesmo. Cuidado. Passa bem. Meu celular que foi tão caro, eu ia deixar lá. É...